E a gente tem falado de pesquisa todo dia, há meses, mas sempre falando de políticos. E se a gente falar de política e sexo? Fica mais interessante, né? Mas primeiro, vou fazer uma pergunta pra você e você me responda aí. Você se incomodaria de fazer sexo com alguém com uma opinião política diferente da sua? Eu pergunto isso porque, de acordo com um levantamento feito pela Sexlog, 52,18% das pessoas afirmam que sim. E quando a gente separa homens e mulheres, essa diferença é ainda maior. Pra 69,23% das mulheres, o posicionamento político atrapalha na hora do sexo. Pros homens, só 44% deles tiveram a mesma opinião. Mas quando a gente fala de relacionamento, aquela coisa mais longa, a situação fica ainda mais distante. Uma pesquisa do Censo de Sexo da Pantinova mostrou que 88% dos brasileiros preferem se relacionar com pessoas que compartilham do mesmo posicionamento político. A gente deixa aí essa pergunta e depois eu vou saber mais o que você pensa sobre isso. A enquete tá no ar, responde aí. No YouTube, hein, gente? No YouTube. No YouTube, né? 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 No